Um ponto do relatório dele que é bastante importante destacar também, a parte que fala da polícia do Distrito Federal. O relatório me parece bastante rico de informações sobre como a polícia do Distrito Federal, que deveria, subordinada ao Anderson Torres, que deveria proteger a Praça dos Três Poderes, ela teve quebra de hierarquia, ela estava faltando comandante, enfim, em linhas gerais, como ela, de uma maneira geral, fez corpo mole para que aquele show de horrores pudesse ter acontecido e chocado todos os democratas brasileiros e o mundo todo. É um relatório que, até pelo tempo em que ele foi feito, pode não ser o mais completo de todos, acho que aí as investigações têm que avançar, os inquéritos estão abertos, mas ele chama atenção por esses detalhes da estrutura do acampamento golpista e também pela questão de como a polícia do Distrito Federal, e aí o que mostra, o que implica o Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, deixou o troço correr solto, não cumpriu a sua função, diferentemente dos bravos policiais legislativos e judiciários que ficaram lá cantoados pelos golpistas e conseguiram ainda evitar coisas piores. Então, tem que se responsabilizar e muito, e acender esse alerta para as forças policiais. O Léo Sacamoto falou bastante agora da questão das forças armadas, do Exército, na verdade, mas o que aconteceu também é um alerta para as relações que os governos têm que manter com as polícias militares. As polícias militares ainda muito sensíveis ao apelo do discurso conservador, autoritário, bolsonarista. E como a gente ainda tem um país conflagrado, é óbvio que a gente torce para que os ânimos se arrefeçam, mas nós não sabemos, podemos ter manifestações daqui a mês, em outras cidades, em outras capitais, e vamos depender sempre das polícias militares para fazer essa segurança das restituições e tudo mais. Então, fica um alerta também. É bom dar uma olhada nesse relatório sobre a parte da Polícia do Distrito Federal. Os golpistas montaram um verdadeiro parque de diversões na frente do Exército. É interessante que você vai ler tanto o relatório do interventor federal Ricardo Capelli, entregue ao ministro da STF, Alexandre de Moraes, no relatório final da intervenção, sobre o que aconteceu no dia 8, quanto as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal, por um grupo dentro da Procuradoria Geral da República relacionado aos atos golpistas, em ambos os casos, eles ficam surpresos quanto à estrutura fornecida, oferecida aos golpistas. Olha, se Orlando, na Flórida, virou destino de famílias do mundo inteiro interessadas em ir à Disney para ver o Mickey, Brasília não deixou por menos. Por mais de dois meses, a capital federal contou com um centro de diversões golpista, cheio de patetas, em frente ao quartel-general do Exército, o primeiro parque temático antidemocrático do planeta. E aí você vai falar assim, você não está exagerando? Não, eu vou até ler as coisas que estão presentes nos relatórios para vocês entenderem. Tinha sala para teatro de fantoches, tinha local para realização de massagens, massagistas, áreas de descanso, áreas de relaxamento, lanchonetes, refeitórios, postos de atendimento médico, serviço de transfer, banheiro, geradores para não deixar a peteca cair, claro, áreas de carregamento de aparelhos celulares, de notebooks, essas coisas, e, claro, segurança militar pago com dinheiro público. Afinal de contas, os soldados, o quartel-general do Exército, não deixou ninguém tocar no acampamento golpista, né? E agora o interessante, você vai perguntar, poxa, mas se é um parque de diversões, qual que eram os brinquedos, o que era a diversão oferecida? Olha, as diversões que os golpistas usaram o parquinho como base para botar fogo em carro e em ônibus em Brasília no dia 12, atacar a sede da Polícia Federal com pedras, plantar uma bomba, montar e plantar uma bomba, a bomba foi montada no acampamento, e plantar uma bomba num caminhão de combustível a caminho do aeroporto de Brasília no dia 24, véspera de Natal, e, é claro, reunir todo mundo, ir de lá e destruir as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, né? Foi, infelizmente, esse parquinho de diversões, como eu falei, ele teve o apoio do Exército, isso, inclusive, foi colocado, né? O interventor, ele cita isso, ele tentou focar o trabalho dele na Polícia Militar do Distrito Federal, porém, ele cita, ele fala da dificuldade de desmantelar, e, é claro, que no dia 8 de janeiro eles não conseguiram desmantelar o acampamento, esse parquinho de diversões, exatamente porque alguns dos seus frequentadores ilustres foram protegidos pelo comando do Exército, né? Então, infelizmente, Diego, é uma coisa que, é um parque de diversões que a maioria dos brasileiros não achou graça nenhuma com isso, mas que foi financiado por muita gente. Então, acho que o Distrito Federal teria que, na verdade, provar que isso não aconteceria novamente, né? Caso contrário, faz sentido você ter uma força em que, claro, fique com o DF, mas que parte do comando seja distribuído com o governo federal. Lembrando que o Distrito Federal recebe bilhões de reais das outras unidades federativas, do resto do país, de repasses, exatamente para manter a segurança pública desplanada dos ministérios. Exatamente para manter a segurança pública dos órgãos federais. Na análise da notícia, a gente debatemos ele bem a quente, né? Tinha acabado de sair o plano e o nosso colega, o Toledo, José Roberto Toledo, ele fez uma análise que eu achei bastante boa ali, né? Primeiro, das dificuldades, né? De se criar, né? Você vai... Na verdade, você vai abrir cargo público, né? Ele apontou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Para ela conter algo como que aconteceu no dia 8, você tem que ter um contingente grande, né? Um contingente, no mínimo, ele falou com especialistas ali, no mínimo, cinco, de cinco a seis mil policiais por baixo para poder conter. E como é que vão ser esses policiais, né? Eles vão ficar sempre mobilizados, eles vão ser emprestados de outras forças, né? Já temos força policial demais no Brasil, será que vale a pena criar mais uma? Força de segurança? Vão ser civis, né? Me parece que no projeto eles seriam civis, não seriam militares. Mas, enfim, você tem que ter uma margem fiscal também, porque tem que ter salário. Eu entendo que aquela ideia é que ela parece muito boa na teoria e difícil de ser colocada na prática. Não que ela parece muito boa, ela tem um apelo, né? Ela tem um... Ela é de fácil compreensão. Quando você fala, não, vamos criar aqui uma guarda nacional, ela protege a parte dos seus poderes, protege tudo mais. Pô, que ideia interessante, né? Vamos criar, e para criar, né? E para criar. Então, eu acho que se a proposta do Flávio Dino se aprofundar um pouco mais, detalhar melhor como vai ser feito isso, né? E tem que também ter um jogo de forças para você aprovar uma proposta como essa. Isso não é simples, né? Isso não é simples. Eu entendo, na verdade, que foi mais uma resposta política que o Flávio Dino deu ontem. Algumas coisas ali eu acho que são de mais fácil implementação. Não sou daqueles que acham que levantar o debate de cobrar as plataformas pela veiculação de conteúdos de fake news é censura, porque são tudo que se coloca nesse sentido. Ah, não, é censura. Censura é muito perigoso. A liberdade de expressão é sagrada, ela tem que ser mantida, mas o debate não vai matar ninguém, né? Eu acho que esse ponto é interessante. E a parte que me tocou mais é de você criar, endurecer penas, endurecer leis para os financiadores, né? Para quem banca, gente, coisa, né? Proibir de disputar a licitação, proibir de ter negócio com o governo, bloquear bens, né? Toda essa parte que também está aqui no Ministério da Justiça. Eu entendo que a criação da guarda vai ser o ponto mais complexo. Qual? Eu entendo que a gente está aqui no Ministério da Justiça. Eu entendo que a gente está aqui no Ministério da Justiça. Eu entendo que a gente está aqui no Ministério da Justiça. Obrigado.